E olha, a Dengue também avança em Arasatuba. São 582 casos confirmados e muita preocupação dos moradores, principalmente de quem tem terrenos abandonados pertinho de casa. A Prefeitura, pessoal, tem fiscalizado e multado alguns proprietários, mas parece que nem isso tem feito os sujões tomarem juízo. Uma volta rápida por Arasatuba e a gente vê que a situação está crítica. Muito verde onde não deveria, mato. É mato demais e inúmeros terrenos por toda a cidade. Agora, na época da chuva, eu não estava aguentando os caramujos entrando, porque esse muro aqui é meu, é um terreno que eu tenho aí dentro, você entendeu? Eles entravam aí, eu precisei limpar, passar, agora eles têm que vir aqui, carpir e passar veneno. Terrenos abandonados, mato, preocupação. Se tem um terreno baldio, é um assunto que até moradores de outras ruas conhecem. A rua Floriano Pétia, no Jussara, divide as atenções. Parece que disputam para ver quem ganha com o terreno mais abandonado. Mato, mato de todos os tamanhos, mato por onde a vista alcança. Essa é a preocupação dos moradores que passam por aqui. Por quê? Pode haver caramujos, podem haver escorpiões, pode até ser foco do mosquito da dengue. Esse medo é justificável, sabe por quê? Olha só como o proprietário cuida do terreno, o vizinho. Vale lembrar que a prefeitura só pode entrar em terrenos e imóveis abandonados se tiver autorização judicial. Nesse caso aqui, o proprietário cercou e se protegeu aqui com um arame para evitar que as pessoas entrem. Mas do lado de dentro, o mato já tomou conta. Vale lembrar que tem todo um processo até que o proprietário receba efetivamente o valor da multa. E pode levar de 30 a 60 dias. Enquanto isso, é tempo suficiente para que o mato cresça livremente até onde a vista alcança. Na rua Vitor Meireles, no Nova York, são vários. Dizem que a grama do vizinho é mais verde. Mas nesse caso, levaram o ditado popular a sério demais. Parece até uma disputa, de novo, para quem deixa o matagal mais alto. Com a incidência maior agora de dengue, então é complicado essa situação mesmo. No ano passado, a administração municipal fez 9.817 notificações a proprietários de terrenos. Desse total, 4,17% resultaram na aplicação de multas diversas. Ou seja, 410 multas foram aplicadas aos donos dos terrenos. O balanço foi divulgado por meio de um requerimento feito pela Câmara. Em 2018, a Prefeitura arrecadou R$ 34.256,00 em multas. Os fiscais saem cada um do seu setor, fazem o levantamento, anotando todos os terrenos que estão com problema, com sujo, com mato, sem calçada, sem muro. Eles anotam e após vai enviando as notificações, autuações, intimações, o que for necessário. A maior parte das intimações aos proprietários foi direto para que os responsáveis providenciassem a limpeza de seus terrenos. De acordo com o diretor, várias fiscalizações de rotina têm sido feitas. O que demora é o trabalho de investigação que é feito em alguns casos quando o proprietário não é encontrado. A gente tem que ficar buscando em todos os meios, até em cartório, para conseguir localizar, para conseguir a limpeza desses imóveis. E muitas vezes, por isso que alguns são demorados para conseguir. Sem contar que todo esse trabalho tem um custo para a Prefeitura. Representa custo de combustível, custo de correio, papéis que a gente manda notificações, volta, não foi recebido, porque o endereço não é mais o mesmo. Os proprietários que não mantiverem os terrenos livres de mato, lixo, entulho, detritos ou qualquer outro material prejudicial aos vizinhos e à saúde pública serão notificados por meio de edital para que providenciem a limpeza dos terrenos no prazo de 10 dias, contados da data da publicação do edital. A população tem que ter consciência já que não pode deixar os terrenos nessa situação. E, por outro lado, eu acho que a Prefeitura também precisa fiscalizar. É aquela coisa, reclamar é fácil, mas é difícil encontrar alguém que vá lá e coloque a mão na massa realmente para acabar com esse problema. A Prefeitura está fiscalizando, claro que precisa ser intensificado esse trabalho, porque muitas vezes o proprietário realmente não é encontrado, deixa o terreno lá abandonado, enfim. Aí some, aí a Prefeitura tem que resolver esse pepino. Então tem que sim intensificar esse trabalho de fiscalização, mas o morador precisa se ajudar, precisa ajudar a população a se conscientizar, cada um limpar o seu terreno, porque cada um fazendo a sua parte, gente, rapidinho esse problema acaba. Eu sei que essa situação não é só encontrada aqui em Aracatuba, muitas outras cidades vivem, né? Os moradores sempre mandam aqui mensagens para a gente. Então eu vou até passar o nosso WhatsApp para você que está nos assistindo. Se você está enfrentando esse mesmo problema aí na cidade onde você mora, no seu bairro, tira uma foto, faz um vídeo, mostra a situação aí para a gente, para a gente tentar buscar juntos uma solução. Olha, o caso, nesses casos, o proprietário do imóvel não faça a limpeza, o que acontece? Se ele não fizer limpeza no prazo concedido, a Prefeitura cobrará o valor de R$ 1,76 por metro quadrado. E os vizinhos que precisarem aí denunciar terrenos abandonados podem procurar o Atende Fácil. Aqui em Aracatuba fica na rua Oscar Rodrigues Alves, no centro dia da cidade.